Gente, eu vou estar ensinando a vocês como fazer um protetor para o rosto contra o coronavírus, de garrafa PET. Agora eu vou começar a elaborar. Aqui é uma garrafa PET. Está vendo essa garrafa aqui? Eu comprei, foi uma garrafa de água mineral, porque não encontrei aqui em casa. Você pode comprar uma garrafa de refrigerante que seja lisa, porque aquela ondulada não dá. Aí você pega aqui, faz um bico aqui com a faca, começa a cortar e vem com a tesoura. Aí eu vou cortar arredondando, com calma. Aqui se ela ficar aqui imperfeita, você vai acertando. Então, eu vou cortar aqui. Aí acertou ela, aqui eu cortei também com a faca, aí vem cortando, aqui gente, acabei de terminar, agora tá vendo aqui, agora eu vou cortar aqui no meio, você corta ela reta, aí corta aqui do outro lado, aí cortou né, eu laborei isso aqui, escrevi muito assim, como na lateral, como em cima, para você que tem máquina em casa, já fica mais fácil, a costureira me cobrou 5 reais para botar a fitinha, esse acabamento aqui, não sai cara, aí eu vou colocar com a máscara para vocês verem como é que fica. Tá vendo? Isso aqui impede de ir ao vírus, em teu rosto, se você vai no mercado, te protege, se você tá num lugar aglomerado, salão de beleza, farmácia, botequim, todo lugar que você trabalha com público, ou está num lugar público, aí te protege, e é um custo barato, então não tem como assim você não deixar de se proteger, porque esse aqui você pode fazer em casa, se você não tiver como fazer esse acabamento aqui, aí você faz assim mesmo, você não fica feio, ó, você sai assim e tá protegido do vírus, só colocar a máscara por dentro, e isso aqui também descobri que é muito bom, porque eu sou cabeleireira, faço progressiva, então a fumaça quando vem nos nossos olhos, então assim, além de sufocar o cheiro, né, então não é bom para o nosso pulmão, para a nossa saúde, e esse protetor ajuda. E para pessoa também que trabalha em restaurante, quando pega gordura no rosto também, os poros ficam fechados por causa da gordura, e isso aqui também protege. E ele é muito fácil de lavar, porque você pode passar um detergente nele com uma esponjinha na parte lisa, e deixar lá assim secando, e depois passar um paninho. Chegou em casa, é só lavar e secar, tá no trabalho, lavou e secou. Então gente, faça o seu protetor, porque você vai ter a tua saúde garantida. Muito obrigada a todos. Deu um nó, sentiu que saiu, dá mais um nó. Apertou, aí corta aqui a pontinha dele, vai ficar bonitinho. Aí você vai medir aqui o rosto e a tua cabeça. Aí deu a tua cabeça, você vai cortar aqui três dedos depois. Aí de fora para dentro de novo. Aí você vê aqui ó, se tá reto para não ficar embolado. Ó, entrou. Confere aqui pra ver se tá certinho. Vai fazendo assim ó, tá certinho. Vai dar um nozinho de novo. Vou dar dois nó aqui, porque esse buraquinho aqui ficou largo. Aí cortou. Sendo que esse aqui, eu não tenho máquina de costura em casa, eu levei na costureira. Esse pessoal que conserta, faz conserta em casa, é só levar, ou se você tiver uma máquina de costura em casa, você compra essa fitinha aqui de acabamento. Aí coloca, pede para colocar na pontinha dele, assim e costurar fazendo todo o acabamento nele. Tanto aqui, como na lateral. Tchau. Tchau.